Fico perdido quando você fecha a porta Insatisfeito por não ter uma resposta, não Acostumado a viver só com você Compenetrado em fazer acontecer Talvez aquilo que me diz faz sentido Que o meu corpo já não é mais seu abrigo Não tenho culpa por você não me querer É uma desculpa pra tentar me convencer Que acabou Encontrei o inferno ao descobrir o céu Paquei o seu preço Seu destino é meu Encontrei o inferno ao descobrir o céu Paquei o seu preço Seu destino é meu O meu receio é sair do teu caminho Ser jogado e depois viver sozinho Meu egoísmo não me faz te merecer Nos parte em dois e quando acaba faz sofrer demais Faz sofrer demais Encontrei o inferno ao descobrir o céu Paquei o seu preço Seu destino é meu Encontrei o inferno ao descobrir o céu Encontrei o inferno ao descobrir o céu Paquei o seu preço Seu destino é meu Encontrei o inferno ao descobrir teu céu Encontrei o inferno ao descobrir o que forge É uma desculpa à씨 Muitaania勶 8h 9h 10h Oh, oh, oh